O trem para. A paisagem que vemos pela janela deixa de ser um desconjunto de traços horizontais para se congelar em contornos iluminados por trás da chuva. Ao lado do pontilhão por onde passa a linha e a manote, há uma muralha de edifícios e galerias comerciais. O único conjunto de janelas sem cortinas fechadas, ouvidos escurecidos, é do quinto andar, no edifício curvo à direita. Ali, um grupo de pequenas bailarinas ensaia uma coreografia no centro da sala. O movimento das meninas é tão puro que penso em cutucar o seu ombro e compartilhar as bailarinas com você. Mas o caminho da minha mão até o seu corpo é interrompido pela explosão. O estrondo começa com uma nota aguda na frente do carro que nos atravessa como uma katana afiada. À medida que o impacto avança pelas cadeiras e seres humanos, o grunhido do metal distorcido ganha um tom grave. O primeiro a ser capturado pela onda de choque é um adolescente que digita algo no telefone. O sangue do rapaz espirra no rosto de casal de velhos sentados à frente. Quando você finalmente vira seu pescoço para mim, nossos olhos se encontram num ponto vazio. E antes que eu tenha tempo de tocar seu ombro, o escuro se apropria de tudo. E penso em você e o Lana Romizowska, em seus dedos grossos e panturrilhas sólidas, e no longo caminho que todas as partes do seu corpo percorreram da Polônia até que seus olhos grandes, redondos e azulados encontrassem o monstro iluminado de Tóquio. E não sem espanto, a mim mesmo. Um dia, você entenderá que o único final feliz possível para uma história de amor é um acidente sem sobreviventes. e não sem espanto, a mim mesmo. E não sem espanto, a mim mesmo. E não sem espanto, a mim mesmo. E não sem espanto, a mim mesmo.